É onde a gente vê onde estão as dificuldades e como você tem um time para enfrentar, para levar à frente. Como é chegar a uma final? Se você não é incrível, onde B também passou muito bem, porque ele mostrou ainda a capacidade dele de pegar a música pop, de pegar o fato de ele ter muita técnica vocal, ele não quis apelar por elas. E quis mostrar sua voz sem impostação, apenas sua voz cantada. Por isso ele vai escolher ele. Isso você fez muito bem. Eu vejo que é assim que um time deu. Só pelo que eu vi, e pelo que também pode continuar, representando um time de talentos incríveis que nós temos aqui. A voz que eu vou escolher aqui é uma voz que se desafiou bastante, porque estava extremamente deslocada do seu compromisso pessoal. Mas é uma voz que eu também preciso ouvir cantar, experimentar mais aqui no time, diante de grandes cantores. Ouvi-los cantar e saber. Escolhi hoje para seguir no time. A turma salta. E valeu! Ollez? Aqui.